Os habitantes de Wukang, na província chinesa de Guangdong, organizaram uma cerimônia fúnebre em homenagem ao líder Shui Jinbo, morto sob custódia policial. Um departamento da polícia não deveria levar um cidadão inocente que não cometeu crime algum e tratar ele com crueldade. Segundo a polícia, o chinês de 42 anos morreu de ataque cardíaco, mas os familiares que viram o corpo acreditam que ele foi espancado até a morte. Não sabemos por que espancaram meu pai. Eles precisam nos dar uma explicação. Shui era líder do movimento reprimido pela polícia chinesa contra as desapropriações de terra.